salve galera bem-vindos ao canal Edilio Andrade e aí quem se aventura dizer que lugar é esse você conhece? isso é Samambaia Sul pessoal região aqui do Home Center Castelo Forte e aqui tem um ônibus verdão passando lá ao fundo ali vem da área de Goiânia vem aqui da 060 vai descer aqui para o sentido Ceilândia Taguatinga mas deve ir para a rodoviária nova a rodoviária velha ali de Taguatinga ao lado do estádio né esse aqui é um ponto de ele encurta a rota do os ônibus que vem de Goiânia e que precisam parar na rodoviária de Taguatinga né voltando aqui é isso aqui é o Home Center Castelo Forte né é a primeira loja da Castelo Forte era aqui na 304 de Samambaia isso aqui é 302 mas a loja deu certo foi crescendo crescendo e hoje virou essa potência mas essa aqui ela representa a primeira loja da Castelo Forte em Samambaia hoje é uma rede aí que tem por todo o Distrito Federal eu acho que tem até em Minas que é a terra natal da família e eu estudei dois dois anos com Fernando que é um dos um dos donos da Castelo Forte é um dos filhos do senhor dono da Castelo Forte né beleza esse McDonald's está aqui do lado da Castelo Forte é para ver o M aí naquela parede preta ali é o primeiro McDonald's de Samambaia pessoal então esse é um vídeo histórico isso que vocês estão vendo o primeiro McDonald's de Samambaia e mais uma curiosidade esse galpão grande que vocês estão vendo aqui ele é da Smartfit era a antiga Cifel que foi montada aqui para concorrer com a Castelo Forte ali mas por furo algum furo na administração não tô não funcionou não deu certo fecharam ficou parado um monte de tempo aconteceram alguns shows aí feira de carro aconteceram algumas e agora por último academia Smartfit comprou alugou não sei e tá reformando então nos próximos dias essa pode se tornar a maior academia do Distrito Federal e região é isso mesmo maior academia do Distrito Federal e região pense num galpão gigante e deve inaugurar aqui nos próximos 20 dias né isso aqui é Samambaia Sul pessoal esses prédios grandes aqui ó atrás deles tem a estação terminal do metrô daqui não vai dar para ver não dá para ver mas o a estação terminal do metrô tá ali do lado e vai expandir nesse sentido aí lá mais para trás ali vai deve crescer mais duas ou três estações essa expectativa eu acho que já tá na na lei orçamentária do ano que vem imagino que dessa vez vá acontecer beleza e esse é o canal Edilho Andrade fazendo rasta aqui pelo DF dessa vez em Samambaia que é a minha região moro aqui perto então isso aqui eu conheço bem muito bem e se você vai viajar de carro agora no fim do ano no começo do ano que vem não sabe como montar o seu roteiro é me chama no e-mail edilho.andrade arroba gmail.com dá uma olhada nos vídeos aqui do canal tem muito vídeo falando de volta para o nordeste ou então no instagram arroba edilho.andrade que eu com certeza tenho informações úteis para lhe passar para você fazer assim uma viagem mais tranquila e sossegada com a sua família tudo bem então esse é o canal Edilho Andrade valeu pela companhia se não for inscrito clica aí embaixo se inscreve compartilha esse vídeo com quem já morou na Samambaia hoje está longe e fala aí de onde você está vendo esse vídeo fechou abraço pessoal tamo junto canal Edilho Andrade